Os Homem Feito Bicho Os Homem Feito Luz Os Homem De Cabuz Os Homem Feito Bomba Os Homem Que Seduz Os Homem Na Fissura Os Homem Sanguessuga Os Homem Só Na Lombra Os Que Carregam A Cruz Quais As Metas Pra Se Ter Que Planos Tantos Gestos Pra Se Ver Enganos Quais Ideias Pra Se Crer Um Tanto Ao Céu Um Tanto Ao Mar Amém Os Homem No Gatilho Os Homem Na Gerência Os Homem Feito Brilho Os Homem Feito Doença Os Homem Movido A Lucro Os Homem Fora Do Rum Os Homem Que Nos Ilude Os Homem Fiz O Que Pude Os Homem Feito Vício Os Homem Os Homem De Palavra Os Homem Bom De Comício Os Homem No Fio Da Navalha Os Homem Rinha De Gano Que Garante Cobre É Caro Os Homem Feito Os Homem Revisão Os Homem Coidentes Nos Homem Read se crer um tanto ao céu, um tanto ao mar, a mim. Amar apenas, dará a terra, negar a alma, seguir com calma. Amar apenas, dará a terra, negar a terra, negar a terra, negar a alma, Seguir com calma, com calma, com calma Seguir com calma